Somos feitos de mudanças. Somos feitos para fazer, desfazer e refazer. A mudança traz a novidade, uma nova vontade. Novas formas de viver, nova música para mexer, novas metas para percorrer, novas ondas e marés, novos desafios, mas sempre com a mesma paixão. O que importa é fazer e o que fizermos, que nos faça bem. Porque por mais que tudo mude, que nunca mude a paixão que nos diz para seguir.